O Banrisul promove nos dias 18 e 19 de maio o nono Fórum Internacional de Tecnologia da Informação. O tema deste ano é ATI, Transformando Hábitos. Realizado pela primeira vez em 2008, o Fórum é reconhecido como um espaço privilegiado para o debate da tecnologia da informação. Este ano, especialistas brasileiros e estrangeiros, junto de representantes de grandes empresas internacionais, vão analisar o presente e o futuro da TI e o modo como ela está transformando a sociedade. É um objetivo de um banco público, o Banrisul, de trazer e fomentar a discussão de tecnologia na comunidade, na sociedade gaúcha, não só gaúcha como também a sociedade brasileira, temos audiência do centro do país e até do Mercosul. Mais de 2.500 pessoas devem acompanhar os dois dias do Fórum. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do evento, limitadas à capacidade do auditório.